A história de hoje é do autor Maurício de Souza. Apresenta Mônica em Diferente, mas parecido. Como é que é essa história? Quantas vezes eu vou ter que repetir? Sem querer, acho que eu trouxe pra cá uma criatura de outra dimensão. É a quinta vez neste mês, Franjinha. Eu sei, mas foi sem querer. Tá bom, e aí? Os sensores mostraram que alguma coisa passou pelo portal, mas eu não vi nada. Achei que era algum mau funcionamento dos aparelhos. E logo comecei a notar coisas estranhas no laboratório. Ruídos, coisas caindo de cima das mesas e prateleiras. Até vi um receptor transiônico voando. Será que é um fantasma? Seu laboratório é mal assombrado? Não, fiz uma varredura completa com leitores ectoplasmáticos. Ainda bem, tenho medo de fantasma. Analisei as evidências e formulei a hipótese de que alguma coisa, de fato, passou pelo portal. O que quer que seja, ainda está no laboratório, mas está invisível. E você, não tentou confirmar a hipótese? Não. Você terá a honra de confirmá-la para mim. Uau, que honra! É perfeito, porque preciso de alguém que possa dar um jeito mesmo. E essa pessoa sou eu? Claro. O meu forte é o cérebro. O seu, a força bruta. Está me chamando de burra, é? De jeito nenhum. Estou dizendo que você é forte, independente, capaz e corajosa. Sei. E estes óculos esquisitos? São para você poder enxergar a criatura, mesmo ela estando invisível. E nós estamos aqui fora por quê? Porque estou com medo de ficar lá dentro. Claro. Você tem medo de fantasma. Eu tenho medo de seres invisíveis, que vieram de outra dimensão. Aff. E o que você quer que eu faça, exatamente? Quero que você capture a criatura com esse lançador de redes. Mais alguma dúvida? Várias. Mas elas ficam para depois. Hã? Franjinha, parabéns. Sua hipótese estava correta. Você o capturou? Não. Eu me assustei e saí correndo. Ora, Mônica. Esse não foi o combinado. Como assim? Não combinei nada. Você decidiu tudo. E só me notificou. Isso porque eu confio em você, Mônica. Por favor, Môniquinha. Só você pode me ajudar. Tá bom, tá bom. Oi, amiguinho. Eu não quero machucá-lo. Meu nome é Mônica. Como você se chama? Eu sou o inglês. Mônica. Mônica. Isso. E você? Zorbin. Ah, é um prazer conhecê-lo, Zorbin. Sinto muito. Mas eu preciso capturá-lo com uma rede. E... E depois... Espera um pouco aí. Depois que eu capturar o Zorbin, o que você vai fazer? Zorbin? Sim, é o nome dele. Você está lá para capturar e não fazer amigos. Sou uma pessoa carismática. O que eu posso fazer? Depois que você capturá-lo, vou tentar mandá-lo de volta para casa. Ah, sim. Boa ideia. Bem, preciso capturar você para que o Franginha possa mandá-lo de volta para casa. Tchou. Ih, você está com medo? Eu já disse que não vou machucá-lo. Espera um pouco. Não vai dar, Franginha. Por quê? Ele é grande e terrível para ser capturado com a rede? Não, ele está com medo. Não me sinto à vontade em capturar alguém assim. Ele está com medo? Isso não faz sentido. Eu é que estou com medo. O que ele está fazendo lá dentro? Pergunta para ele se... Ah, não. Chega desse negócio de ser garota de recados. Mas, Mônica, como vou resolver isso? É fácil. Mônica, me ponha no chão. Zorbin, trouxe o Franginha comigo. Isso é inadmissível, inaceitável. Oh! Ei, o que é isso? Você inverteu a polaridade dos capacitores? Eu os conectou à saída dos refletores de ondas. Que interessante. Não tinha pensado em criar este tipo de circuito. Mas, o que você está querendo com isso? Ah, entendi. Você está tentando reverter o fluxo de absorção das partículas iridianas. Você poderia traduzir isso, por favor? Entendo o que você diz, tanto quanto entendo ele. Mônica, já sei. Ele está querendo voltar para casa. Eu não fui casa. É isso mesmo. Casa. Uau! Dá para acreditar? Ele é um cientista? Você teria descoberto isso antes, se não tivesse fugido de medo. Logo. Pronto. Acho que tudo está acertado, Zorbin. Acredito que ganharemos eficiência. Substituindo os receptores e ampliando a capacidade de carga iônica. Foi um prazer conhecê-lo, amigo. Isso é o chefe Franja. Isso é o chefe Mônica. Tchau, Zorbin. Uau! Que experiência fascinante. Aprendi uma porção de coisas. E acho que ele aprendeu comigo também. O que espero é que você tenha aprendido uma lição. Isso sim. Bem, aprendi que alguém muito diferente de nós pode, na verdade, ser muito parecido conosco. Ah, isso é legal. Mas não é disso que eu estou falando. O Zorbin era legal. Mas talvez a gente não tenha tanta sorte da próxima vez. O que espero é que você tenha aprendido a ser mais cuidadoso daqui para frente. E pare de trazer criaturas para cá contra a vontade delas. Ah, não. Essa lição eu não aprendi. Aliás, mal posso esperar para conhecer a próxima criatura que trarei sem querer de outra dimensão. O quê? Ah, Franjinha, quer saber? Para mim, deu. Se precisar de mim, não me chame. Pouco tempo depois. Alô, Franjinha. Como é? Nada disso. Falei que não ajudaria mais você com as suas maluquices. Mônica, é sério. Você vai querer ver isso. Acredite em mim. Logo. Tá bom, vai. Você me deixou curiosa. O que aconteceu? Você lembra que o Zorbin era diferente de mim? Mas ao mesmo tempo, parecido comigo? Claro que lembro. Isso aconteceu só há algumas horas. Então, se prepare para conhecer a criatura que, sem querer, eu trouxe de outra dimensão. Ela é diferente. Mas ao mesmo tempo, se parece com você. Fim. Fim.